Música Um ônibus parado ali Todo mundo fora do ônibus Será que quebrou? O que será que aconteceu? Música Mulheres, crianças Deve ter quebrado o ônibus Quebrou? Puxa vida E agora, como é que vocês vão fazer? Música Até mais Até mais Até mais Música É, o ônibus quebrou Perguntei como é que vamos fazer A caminheta estava chegando logo atrás Mas lógico Não vai caber todo mundo Ah, mas a caminheta passou direto Pensei que a caminheta ia parar ali Deve ser outro então Que vai vir no socorro deles aí Música Olha o Claudio José aí gente De Harley Davidson Vindo Sei lá BR156 No seu pior trecho de terra Hahahaha Esse cara é fera Deixa eu parar um pouco pra frente Porque daí vira a caminheta Aeee Tchau 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 Tá mais louco ainda de Harley Davidson Vei Oh O bate-down Wareleão do motor dela É uma hora que a gente tem muito chão pra frente ainda Até mais A ponte inacabada que eu falei que a gente passando ontem Que dá até medo Tá tensão faltando Olha tem buraco no meio dela Pensou Direto eu não vi O Claudio mostrou Falei ah vou voltar Os búfalos Na água ali Ah eu vou descer da moto Pra filmar melhor Os búfalos Vou tirar uma foto Aqui nós tiramos foto Ontem nessas placas aí De distância das cidades A Levertei a ponte Acho que é a ponte mais longa Que tem Em toda a estrada Ponte de madeira né Lógico Nossa o Claudio saiu Do trilho aqui Puxa Por que será que ele fez isso Fazer off-road Ai 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 Quase que eu saio também Tá liso Ainda bem que essa ponte não tem buraco Igual tinha aquela outra lá Ontem Ontem Não tinha Melhor Ontem tinha previsão de chuva Na nossa saída em Macapá E tinha previsão de chuva Pra hora que nós chegássemos Os Iaiapoque Mas não pegamos chuva No trecho inteiro Pegamos alguns pedaços assim Que o sol tava molhado Você via que tinha chovido Há pouco tempo Agora hoje Não tinha previsão de chuva Mas a chuva tá aí na frente O Claudio quer parar Pra gente pôr a Tirar a GoPro Porque senão Ela vai acabar estragando E pôr a capa de chuva Ou se não quiser pôr a capa de chuva Pelo menos tem que tirar O celular do bolso Nossa Aqui já choveu Tá barro aqui Ai 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 Agora tá ali Aqui choveu Agora há pouco Olha a estrada Como é que tá pra vocês verem Mas o céu já limpou Eu acho que nós não vamos Tentar chuva hoje Desmontamos a máquina Talvez o som esteja ruim Ai Descanta sem o microfone Mas eles vão tomar a máquina A soma ou a somada Não é somada Não quer pegar chuva aqui não Não é somada Não é somada E aí 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 Ela joga traseira Ela patina traseira E aí 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 Se caso é o Caís, você vai me ajudar? Agora! Eu vou ver se eu venho nesse trilho aqui, ó! Será que você não consegue... Não consegue engatar ela de primeira e ir empurrando? Ô Claudio! Falta pouco, 100 metros pra acabar! Eu vou lá e vou tentar vir comigo por aqui! Nossa, nesse calor! Um pique rapidinho da esquerda da cansa! Tá muito quente! Tá muito quente! Vai ficar pior pra mim! Eu acho que é pior! Eu ia nos trilhos... Ficava mais fácil! Esse aqui dá? A gente não tá entendendo! Ah, caramba, viu? Vamos lá! A paz está assinada usando pra mim ali, onde era o... Surtido, né? Vamos ver! Aqui! Aqui! Eita! Aqui! Boa noite! Letra! Estou com os dois pés no chão para tentar não cair, mas é muito liso, até o pé no chão escorrega A hora que tinha acabado já A hora que está acabando, você vê? Quanto vai sair a carro de gasolina dela de Iapoc para cá que você está vindo, é? Iapoc Essa aqui faz 20km por litro Um litro? É Quanto está rolando uma bicha dessa? Hoje uma zero, essa aqui está uns 40 mil Deixa eu desligar para ela Vou jogar gasolina para bomba Bicha nada, mano Nada Tchau 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 Tchau